Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo. Padre atropela suspeito de furtar igreja no interior de SP. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que um padre, dirigindo um carro, atropelou o suspeito de um furto na casa paroquial de uma igreja católica na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. A polícia militar confirmou em boletim de ocorrência que o líder religioso dirigia o veículo no momento do atropelamento, segundo o site de notícias local Ourinhos TV. O vídeo mostra o momento em que o carro se aproxima e sobe na calçada para atropelar o suspeito, vestido de azul. Em seguida, o carro deixa o local, com a parte da frente da lataria bastante amassada. Veja o vídeo. A polícia prendeu o suspeito em flagrante pelo furto, mas ele segue internado em estado grave na UTI da Santa Casa do município. O padre também deve ser investigado. A reportagem entrou em contato com a Igreja Matriz de São Sebastião, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Receba notícias do Metrópolis no seu Telegram e fique por dentro de tudo. Basta acessar o canal. HTTPS 2 pontos barra barra T ponto me barra Metrópolis Urgente.